Salve, rapaz! Firmeza, aqui é o Ferreza. Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Tô gravando aqui de outro lugar, principalmente porque eu tô com a mão com artrite aí. É um bagulho chato da porra. Eu queria que eu peguei isso na época da padaria. Tanto limpar freezer congelado e depois cuidar dos pão no forno. Só deve ter sido isso aí. Mas vamos falar de outra coisa que é a ideia do vídeo. Hoje a gente tá com a ideia sobre a sensibilidade. Talvez tenha a ver com as mãos, né? Tenha a ver com isso também dos nervos, né? Mas a sensibilidade ao próximo, né, mano? O bagulho tá muito louco nessa pandemia aí. Todo mundo tá meio chapado, né? Tem muita gente ficando chapada. Eu não vou me excluir desse quadro também, porque a gente nunca foi normal, mas... Tá ligado? Ultimamente o bagulho tá over, né, mano? Eu acho que quem passar por isso aí, quem conseguir sobreviver a esse governo genocida, a tudo que tá acontecendo, vai ter uma grande missão aí, né, mano? Também de se reciclar como ser humano, tá ligado? Porque as pessoas tão muito over, mano. As pessoas, elas ligam, ou elas te trombam, ou elas usam você de uma forma, e querem usar de uma forma, que você praticamente não é mais um ser humano, tá ligado? Então, assim, já era... Já tinha o jogo antes, é claro. A gente não é boba, a gente sabe que as pessoas ligam quando tem interesse, né? Nem todo mundo é amigo. Ou até amigo entra nessa vibe de misturar trampo com amizade, e acaba deixando o bagulho todo confuso, né, mano? Você vê o tanto de gente que mete nos status, nos WhatsApp pessoal, só trampo, trampo, trampo. Eu já falei disso aqui no canal, que é um bagulho... Desumaniza o barato, de certa forma, tá ligado? Porque transforma tudo em trampo, né, mano? Eu já tinha visto isso antes, claro, do WhatsApp. Falei aqui no canal, já uma vez, no aniversário do amigo meu, um cara artista, pá, e ele ganhou um currículo com um anelzinho de prato em volta, tá ligado? Aquilo ali foi foda. A gente tava na festa, quando ele abriu, nem ele acreditou. O outro cara deu um currículo, mano, dos trampos que ele fazia de fotografia e tal, dentro do anel de prata, sabe assim? É uns bagulhos muito cabulosos, mano. E eu queria falar um pouquinho disso com vocês, dessa desumanização, quando a pessoa liga você só pra poder, já com intuito, tá ligado? Eu tenho alguns parceiros, né, mano, que eu ligo de coração pra eles, gosto muito deles assim, que não são amigos há muitos anos, tá ligado? Mas são amigos que tem sempre um papo da hora pra você trocar ideia. Um é o Vanessa Nascimento, que é um cara que eu sempre dou uma ligada pra ele, pá, um cara que eu tenho o prazer de falar com ele. E assim, é uma das poucas pessoas que eu troco ideia com ele, tá ligado? E sem interesse de pai e pum. Nunca me pediu nada da editora, eu também nunca pedi nada pra ele. Fala envolver nos projetos que a gente se envolve, porque eu gosto da companhia dele, eu vivo tentando arrastar ele pros projetos. Caralho, a câmera tá aqui, tá aqui. Então, assim, ele é um tipo de cara que a gente sente falta, né, de ter mais gente assim, tá ligado? Eu tenho mais alguns, claro, né, mano? Tem uns amigos recentes aí que a gente tá até fazendo um projeto, que são uns caras da hora, que o projeto só é, só acontece porque eu quero tá perto dos caras, eu gosto dos caras, tá ligado? E aí eu inventei um projeto, eu também sou muito assim, de inventar um trampo pra poder tá perto da pessoa, ter a participação da pessoa. O outro humano é o Ricardo Seco, que é o morcegão, que é o cara que trabalha aqui no canal também comigo. E, mas antes disso, é meu amigo há mais de 10 anos, assim. É um cara também que eu ligo pra ele pra gente bater papo, a gente se encontra nos cafés. Até antes dessa pandemia aí, a gente sempre se encontrou. Não é aquela amizade direta, você tá ligado o que eu tô dizendo? Vocês têm essas amizades também? Me diz aí depois nos comentários, certo? Porque a gente vai voltar ao tema aqui, a sensibilidade. Eu tô falando dessas amizades, que são as amizades que a gente troca ideia de graça, tá ligado? Meu parceiro Ronaldinho também, meu compadre Maurício, né, mano? E os outros pessoas que a gente tem aquela afinidade da hora de trocar ideia. E tem gente que, mano, quer jogar o jogo, o jogo artístico, o jogo dos interesses, não tem problema. Tem um jogo nisso também, da hora, tá ligado? Segue lindo e elegante. Mas a pessoa, mano, muitas vezes ela não tem aquele entendimento de que se ela não nutrir uma amizade com você, tudo que fizer ali relacionado, relacionado, não é real, tá ligado? Mano, música envolve você estar coligado com a pessoa mesmo, pra você fazer uma música com a pessoa. Livro envolve você estar coligado com a pessoa pra fazer um livro, um conto com a pessoa. Não adianta, mano, o cara querer te ligar pra fazer um trampo com você, se você não tem afinidade com o cara, e se aquele bagulho é a sua vida, tá ligado? Então a sensibilização das pessoas, mano, tá indo por água abaixo. E nessa pandemia, o bagulho ficou over. O bagulho deu uma uma trocada, porque a pessoa, ela diz só o interesse dela, ela tenta maquiar, claro, quando troca com a sua ideia em algum lugar, e ela diz o interesse. Da hora, que nem eu falei, mano, ninguém é ingênuo, ninguém é vacilão, a gente tá no jogo também, a carreira artística também tá aí, a gente tá trampando a carreira artística, mas, mano, tem que entender que muita gente não tá fazendo arte por arte. A gente faz arte por uma ideia, arte por uma ideologia, arte por uma identidade, tá ligado? Não é só arte, se fosse arte por arte, mano, tava linda e elegante, já vendia uns livros, já, já tô lançando um próximo daqui a pouco, tem uma editora da hora, tem a minha editora, lindo, tá suave. Então, assim, que esse vídeo, de repente, sirva aí, pra quem tá assistindo, até pro mano que chega muito aviãozão, muito pá, ou a mina que chega muito aviãozão nos bagulho, pra tentar envolver a gente nas coisas, e não entende que tem um fator humano por trás, que você é ser humano, tá ligado? E que essa sensibilidade, a gente não pode jogar no lixo, rapaz. Nem antes da pandemia, podia jogar, nem agora também, tá ligado? Tem muita gente jogando isso aí no lixo, mano, que que adianta você ter uma carreira da hora, como fotógrafo, jornalista, qualquer coisa, qualquer coisa, pintor, tá ligado? Músico, que que adianta se você não tem uma vivência de verdade com as pessoas próximas ao seu trampo, se o seu trampo não faz bem pra aqueles que estão próximos de você? Não adianta nada, mano, tá ligado? Você vai receber um prêmio lá na Alemanha, você vai ser indicado pra um bagulho lá no Canadá, sei lá, tá ligado? Mas se o seu irmão não valoriza o que você faz, seu bairro também não gosta do que você faz, entendeu? Se você não aproximou as pessoas ali perto, essa sensibilidade que você tem que ter até como artista, se você é artista de verdade, tá ligado? Então você tem que ter essa sensibilidade. E pros seres humanos que estão na corrida, que não é artístico, todo o game, todo o business, todos os negócios, tudo, mano, envolve isso também, é você ter uma sensibilidade, você coligar as pessoas porque você gosta. quando eu falo com o meu parceiro, o Amaral Winsor, eu falo porque eu gosto dele, amigo meu de quebrada, de raiz, eu tinha menos afinidade com ele do que com os outros caras, tá ligado? Que com os outros caras, com o Macherros, que com o Narigas, eu andava mais com os caras, com a Laor, que é o Alex, né, o falecido ratão, mas aí, ó, a vida vai transformando a gente e a gente vai tendo mais afinidade com aquele mano que a gente não trocava aquelas ideias, entendeu? Então, a sensibilidade em lado de amizade, de família, ela é importante pra caralho, mano, pra poder a gente, né, também tem os vai e vem, tem os amigos que vai, tem os amigos que vem, também, normal, que nem eu disse pra vocês, não é nenhum vídeo pra julgar ninguém, mas perante todos esses bagulhos que a gente tá vendo das religiões, que não abraça as pessoas, né, tem os pastores, os padres, só quer pegar o dinheiro, mano, transformou a igreja em outro bagulho, porque perante essa pandemia, por que o cara quer aglutinar? Pra matar os fiel mesmo, é pra ter dinheiro, não tem o teu, se Deus, se você levantar uma pedra e Deus tá debaixo da pedra, por que que você tem que ir pra porra de um templo pra ver Deus? Certo? Acho que ultimamente, inclusive, o último lugar que você vai ver Deus é dentro de um templo, certo? Então, nesse momento, as amizades, a família, é mais importante você ter as coligações sérias, então, se você tá fazendo as pessoas de jogo, acorda pra vida, irmão, não joga com a vida das pessoas, não, tá ligado? A gente não tem tempo pra perder pra isso, não, tanto de morte acontecendo, tanto de loucura, e você tá jogando, tá ligado? pra morte da pessoa, você tá jogando, perdendo seu tempo, jogando a pessoa ali num projeto, tá hora, usou a pessoa daquele tempo, e depois já era, descarta, tá ligado? Então, queria deixar essa reflexão aí pra vocês, tá bom, rapa? Bom sabadão aí, e se cuidem, se cuidem que o bagulho tá foda, é nóis. tchau, Obrigado.